Na decisão do título de campeão da primeira divisão, Olimpique e Bandeirantes. Aos 40 segundos, Rato de Falta anotou no placar Olimpique 1 a 0. Aos 26 minutos, Zuzu, livre de marcação, assinou no placar Olimpique 2 a 0. Aos 38 minutos, Bruno de dentro da área bateu cruzado. Dede descontou para o Bandeirantes. E aos 19 minutos da etapa final, Guerron deixou tudo igual. Placar final Olimpique 2, Bandeirantes 2. Olimpique é o grande campeão da primeira divisão de Mariana. Nossa, que jogaço. É muito bom ser campeão, ser equipe nossa aqui. Ser equipe nossa aqui é fantástica. Jogar com esses caras aqui é fácil demais. E graças a Deus, desonrou que eu pude ajudar fazendo um gol aí. E o time foi campeão. É isso aí. Bicampeão, né, ano passado nós somos campeões e esse ano novamente. O técnico campeão contou sobre a importância do título. É o resultado do fruto que nós colhamos durante o campeonato todo. Ganhamos o primeiro jogo lá de 2 a 1. Hoje nós estávamos ganhando 2 a 0 e eles empataram. Por aí o pessoal de Mariana vê a qualidade do time de Bandeirantes. Eles não chegaram na final por acaso. Eles chegaram porque eles mereceram. A Olimpíada e o Bandeirantes fez a final aqui hoje de 2 grandes times de Mariana. Queria agradecer meus jogadores, comissão técnica. Agradecer a Deus, minha família, da força por mim estar aqui em Mariana. E mais uma vez, muitos de Mariana têm que tomar água aqui debaixo do meu subaco. Eu sou bicampeão de Mariana. Tem gente aqui em Mariana que fica criticando, mas não olha o trabalho que a gente faz. Apesar de ano passado, eu fui campeão, eles deram o troféu para a mulher, para o técnico em segundo lugar. Eu acho que o melhor é quem é campeão. Não existe o segundo melhor, não. O melhor é campeão. E esse ano eles têm que me engolir e têm que me dar esse troféu. Jogador do Bandeirantes explicou o que aconteceu com a equipe. Ah, futebol é complicado. Tentamos, tentamos bater na tecla. Infelizmente, perdemos praticamente. Acho que foi o primeiro jogo onde nós podíamos ter saído vitoriosos em Ribeirão. E aqui, eles souberam só jogados pelo resultado. O prefeito de Mariana acompanhou a final dos campeonatos promovidos pela Lema. Muita vontade. Os dois times não esqueceram da bola em nenhum momento. Jogaram para vencer. Eu acho muito interessante quando eu vejo um jogo como esse e percebo as equipes se respeitando também. A que perde respeita a equipe que venceu. A que venceu sabe a importância da equipe que estava do outro lado. Acho que isso é importante, porque é claro que todo mundo quer ganhar, mas alguém vai perder. E o mais importante é que o espírito esportivo esteja aqui. Marlúcio, do Olimpique, foi o melhor goleiro do campeonato. Dedé, do Bandeirantes, o artilheiro com nove gols. Melhor jogador, o William, do Bandeirantes. O vereador, Cristiano Villas Boas, entregou o troféu de vice ao Bandeirantes. O presidente da Câmara entregou ao Olimpique o troféu de campeão. Com a final dos campeonatos de Mariana, Meninos da Vila, campeão da segunda divisão. E o Olimpique, campeão da primeira divisão. Agora o presidente é pensar nas novas eleições da Liga. É verdade, né? A gente tem mais que agradecer o público presente que veio nessa final. Hoje agradeceu o hábito da federação, o Igor Benevenuto. Que veio aí prestigiar a nossa final do campeonato. A gente trabalha com seriedade. Nossas competições aí encerrou com grande sucesso. Parabéns ao Bandeirantes, parabéns ao Olimpique aí pela grande competição. E grande final do campeonato. A gente trouxe um público enorme aí. Um público que a gente nem surpreendeu a gente nessa competição. E a gente, nós trabalhamos, eu trabalhei os quatro anos na Liga para isso. Para estar trabalhando, fazer um bom campeonato, desenvolver o futebol de Mariana. Agradecer aí a prefeitura, o prefeito Duarte que teve aqui hoje, a Guarda Municipal, a Polícia Militar e todos presentes aqui. E a eleição está vindo aí, a gente está preparando para a eleição. A gente ainda não terminou o final das competições nossas ainda. Que vem a Taça Mariana, o Distrital ainda semana que vem. A gente já está programando, a gente tem que fazer ela. Mas a eleição a gente vai acontecer em dezembro. Se Deus quiser, a gente vai estar aí, muita gente está pedindo para me voltar. A gente vai estudar o caso direitinho aí. Eu estou pleno para disputar de novo a reeleição na Liga do Mariana. Porque eu gosto do futebol, que é estar sempre dentro do futebol.